Fala galera, beleza mano? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal PRDroid, eu sou André, eu sou Ares E galera, no vídeo de hoje estarei aqui trazendo para vocês uma forma muito simples para vocês estarem diminuindo o travamento do Free Fire, tá bom? É o seguinte, podem ficar tranquilos que vocês não estarão tomando ban, tá? Até porque vocês não estarão usando aplicativo de terceiro, muito menos modificando algo dentro do jogo, tá bom? Bom, infelizmente muitas pessoas que tem celulares fracos aí, tem que lidar com travamentos no jogo, né? Bom, o mínimo que você precisa ter para rodar o Free Fire no celular é de 2GB de RAM E até existem pessoas que tem 2GB de RAM, mas assim, não é só o Free Fire que consome a RAM, né? Então vamos supor, você tem um outro aplicativo no seu celular e mesmo ele fechado ele consome uma memória RAM Tipo o Google Chrome, o Google Chrome ele arranca memória RAM legal do celular, né? Então se você só tem 2GB de RAM, o seu celular vai travar muito Agora quando você tem 4GB de RAM e também um processador muito bom Já os travamentos ali já são bem poucos ou até mesmo nem acontece, tá? Mas o foco mesmo aqui é para pessoas que tem celulares fracos, tá bom? Bora lá, já falei até demais aqui Comenta aí abaixo qual é o modelo do teu celular Bom, o meu é o Samsung Galaxy J8 Tem 4GB de RAM, 64GB de memória interna e o processador Snapdragon 450, tá bom? Comenta aí abaixo qual é o modelo do teu celular Bom, antes de eu ir para o aplicativo, vou dar uma dica extra aqui para vocês Uma dica logo no meio do vídeo mesmo Bom, vamos vir aqui na configuração, tá bom? Vim aqui em sobre telefone, informações do software E vamos clicar 5 vezes em número de compilação, tá bom? Aí vai liberar uma opção aqui para a gente, ó Em opções de desenvolvedor Você clica nessa opção Vamos descer até aqui embaixo E aí você vai procurar uma opção escrita forçar GPU, tá bom? Então, você pega e ativa essa opção aí de forçar a GPU do teu celular, tá? Isso vai fazer com que o teu celular, ele use totalmente, tá? O processador, né? A GPU aí, no caso E vai fazer com que o Free Fire rode tranquilamente, tá? Não vai ajudar 100%, mas, além disso, tem uma dica aqui com um aplicativo incrível Quando vocês ativarem essa opção aí de forçar a GPU Reinicie o celular de vocês, beleza? Bom, agora vindo aqui para o aplicativo Essa daqui é a interface dele O interessante desse aplicativo É que ele vai mostrar algumas informações do hardware do seu celular Como a memória RAM, tá bom? A CPU e tudo mais, tá? Então aqui, ó Tem 68% de memória RAM sendo utilizada Né? Como eu disse, meu celular tem 4GB de RAM É indisponível para mim Tem apenas 3GB e 46 Mas, está sendo usado aqui 2,38GB, tá? Então, assim Tenho bem pouca memória RAM para poder usar no momento Ele vai mostrar aqui também, ó O grau da sua CPU, tá? E bora lá Vamos clicar aqui nos três pontinhos Descer aqui, ou melhor Nessa maletinha Descer até aqui em performance do dispositivo, tá? E aqui vai ter três opções para a gente, tá? Primeiramente, vamos ver em CPU Cooler, tá? Aqui ele vai basicamente resfriar a tua CPU Ele vai resfriar fechando alguns aplicativos que aquecem, tá? Então vamos clicar aqui nesse botão azulzinho Beleza? Aqui embaixo E pronto A temperatura aqui foi diminuída, tá? Agora vamos clicar aqui em inicialização, tá? Vamos dar um clique em cima Ele vai estar aqui escaneando alguns aplicativos, tá? E o que a gente vai fazer apenas é desabilitar tudo Vamos clicar aqui em desabilitar tudo Vamos aguardar Pronto Desabilitei aqui alguns aplicativos Vamos clicar em acelerar jogos Vamos clicar aqui em download Ele vai pedir para você baixar um aplicativo fora Após ter baixado, vamos clicar aqui em abrir, tá? Vamos clicar em ADD Games E vamos aqui Permitir que acesse os dados de uso, tá? Game Buster Vamos pegar, marcar a caixinha Vamos estar voltando E agora o que a gente vai estar fazendo aqui É procurando o Free Fire Achou o Free Fire? Clica aqui no botão de mais Agora ele já foi adicionado Vamos voltar para a tela inicial E agora a gente vai marcar essa caixinha aqui no canto superior direito, tá? Só a gente permitir aqui novamente Que o aplicativo acesse as notificações Clica em permitir, volta E agora acabou Basicamente sempre que você quiser jogar o Free Fire Você vai pegar e vai iniciar o Free Fire por aqui, tá? Sempre fazendo aquelas coisas que eu falei, né? Esfriando a tua CPU Desabilitando alguns aplicativos E acelerando o jogo, tá? Também é interessante Que você sempre reinicie o teu celular, tá? E aí o que você vai fazer agora É estar iniciando o teu game, tá? E jogando Obviamente o aplicativo ele não fará Com que o teu problema se resolva 100% Mas diminuirá bastante aí, tá bom? Os travamentos no seu Free Fire Então basicamente é isso O vídeo ele vai ficando por aqui Se você gostou Deixe o seu like Se inscreva no canal Caso você não seja inscrito Um abraço a todos Até o próximo vídeo E valeu!